ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Funcionários públicos são presos na capital, acusados de desviar medicamentos e equipamentos da rede pública de saúde. Os remédios custavam até 16 mil reais, embora a polícia realiza uma operação contra o crime organizado e o tráfico de drogas. Depois das filas e reclamações, postos de recarga do Passa Fácil vão ser ampliados pelo Sinetran. SMTU vai intensificar a fiscalização nos ônibus para verificar a falta de troco. E ainda a gente mostra o turismo na comunidade do Catalão, em Iranduba, com a cheia dos rios. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A gente começa essa edição com mais uma fraude na saúde do Amazonas. Os três funcionários públicos da SUSAN, envolvidos no desvio de medicamentos e equipamentos, foram presos na capital. Foi durante a Operação Íja da Polícia Civil. Os remédios desviados dos hospitais custavam até 16 mil reais. A investigação começou há pouco mais de três meses, quando o Ministério Público do Amazonas recebeu uma denúncia anônima de desvio de remédios e equipamentos desta policlínica na Zona Sul de Manaus. A denúncia de um funcionário do PAN da Codajás, que estava desviando medicamentos. Baseado nessa denúncia, nós entramos em contato com a Polícia Civil e se começou a investigação. A Polícia Civil e o MP conseguiram identificar o líder da organização criminosa, o funcionário público da policlínica, Antônio Rodrigues Vieira. Antônio trabalhava há 14 anos aqui na Policlínica Codajás. E o que chamou a atenção do Ministério Público do Amazonas foi a vida luxuosa que o servidor público levava, incompatível com o salário de 1.600 reais que ele ganhava por mês. Se você consultasse no portal da transparência, o salário dele era 1.600 reais líquido. E ele tinha dois filhos cursando faculdade de odontologia com a mensalidade de 1.400 reais cada. Andava em carro de luxo, corola. Então ele levava um padrão de vida elevado. Medicamentos, placas de raio-x, seringas, agulhas, soros, lençóis, luvas e máscaras cirúrgicas eram desviados e vendidos para empresários, donos de drogarias e até para médicos de Manaus. A gente identificou três empresas até então receptadoras desses medicamentos. Um instituto de radiologia que fica no centro, um laboratório de análises clínicas e um consultório odontológico. Um desses empresários é médico. Todos foram os cinco conduzidos coercitivamente até a delegacia e até então estão colaborando com as investigações. Mais dois servidores da Secretaria Estadual de Saúde, Silvio César Araújo e Sidney Barbosa, também foram presos durante a Operação Ígia da Polícia Civil. Além da policlínica, o grupo agia nos prontos-socorros João Lúcio e 28 de agosto, no Instituto da Mulher e no SPA da Zona Sul. Houve a apreensão de vários materiais que eram para ser usados nos hospitais, na sociedade que tanto clama por um atendimento digno por parte do sistema de saúde. E, enquanto isso, nós percebemos a participação de servidores do próprio sistema de saúde desviando, furtando medicamentos e revendendo para comerciantes, empresários. A polícia ainda não divulgou o rombo milionário causado pela organização no sistema de saúde do Amazonas. Em maio do ano passado, a polícia já tinha prendido 15 pessoas envolvidas no desvio de medicamentos de unidades de saúde de Manaus. Os três servidores presos hoje vão responder por furto e peculato e já estão à disposição da Justiça do Amazonas. A gente fala agora da campanha de vacinação contra a febre aftosa, que começou nesta semana aqui no Amazonas. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha. Boa noite para você, Fred. Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. A vacinação começou ontem e vai até o dia 30 de abril. A ideia é vacinar os bovinos e os bubalinos, que são os búfalos. Sobre este assunto a gente vai conversar agora com o Alexandre, que é diretor-presidente da ADAF. Não é isso? Qual é a importância neste primeiro momento? É uma importância também, tanto em relação à saúde do animal, mas também comercial, não é isso? A campanha de vacinação contra a febre aftosa é uma ação liderada pelo governo do Estado, em parceria com os pecuaristas, visando a erradicação desta doença do nosso Estado. Nós precisamos efetivamente aumentar a cobertura vacinal do nosso rebanho e precisamos, nessa primeira etapa, em 41 municípios, vacinar em torno de 500 mil animais. Qual o critério utilizado? 41 municípios vão receber a vacinação neste primeiro momento. Qual o critério utilizado para depois vacinar os outros 21 restantes? Bem, esses 41 municípios são aqueles municípios que têm um sistema de criação de várzea e terra firme. E os 21 restantes, a vacinação ocorrerá no mês de maio, que são os que têm o sistema de criação de bovinos e bubolinos apenas na terra firme. Qual é o... como é que vocês fazem o controle dos animais que foram vacinados de fato? Esse controle é feito através... o produtor adquire a vacina e com a nota fiscal dessa vacina que ele adquire nas casas comerciais ou nos escritórios do IDAM, ele comprova junto à DAF, que é a notificação da vacinação, ou seja, o período que ele tem para vacinar é de 15 de março até 30 de abril e a comprovação dessa vacinação deve ser feita até o dia 15 de maio junto aos escritórios locais da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas. Quem não vacinar, quem não cumprir a lei, o que pode acontecer? Quem não vacinar, quem não vacinar terá... será enquadrado na legislação de defesa agropecuária que temos aí 40 reais de multa por animal não vacinado, 300 reais por propriedade. Ou seja, essa legislação, ela é muito dura para alcançar aqueles produtores que não puderem vacinar no período que está prescrito. Muito obrigado, Alexandre Henrique. Diretor-presidente da DAF, vale ressaltar que a vacinação fica por conta do proprietário. O valor dessa vacina, que varia de 1,80 a 2,20. Como bem disse o diretor-presidente, essa vacina pode ser comprada em alguma casa agropecuária ou até mesmo no escritório do IDAM, localizado nesses municípios onde a vacinação vai chegar neste primeiro momento. Serão 41 em todo o Estado do Amazonas. Marcelo, volto com você ao estúdio. Obrigada, esse foi o Fred Rocha ao vivo. Em instantes, polícia prende quadrilha que planejava assaltar carro forte e agência bancária na zona centro-sul. Os detalhes você confere daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho